Fala, guerreiro ninja! Tudo bem? Eu sou o Shidoska Uzi e eu tô aqui hoje pra te falar exatamente qual o significado da palavra ninja. Bom, quando a gente fala dos ninjas, a gente fica sempre rodeado de um monte de coisa mística, né? Existem vários relatos sobre os ninjas. A grande dificuldade que a gente tem na hora das pesquisas é saber o que é realmente verdade, o que realmente aconteceu e o que não é realmente verdade. E tudo isso porque as histórias eram contadas de forma, muitas vezes, fantasiosas. Afinal, como o ninja era um espião, muitas vezes ele entrava e saía e ninguém sabia como que ele tinha feito aquilo. E aí algumas pessoas acabavam inventando determinadas coisas. E muitas vezes existe a desconfiança de que o próprio ninja inventava coisas pra justamente passar despercebido, né? Só que tudo isso começa quando? Quando a gente pensa no kanji do ninja. Quando a gente vai pensar lá, quando a gente vai tentar entender de fato o que significa a palavra ninja, a gente já, no kanji, a gente já encontra uma parte filosófica, uma parte mística muito legal. Quando você olha o kanji ninja, você vai ter lá o ninja. O ja quer dizer pessoa, ok? É o indivíduo, né? É uma pessoa. É o ja. Já o nin tem algumas definições, tá? Perseverança, persistência. Existe uma outra vertente que é descrição, né? A pessoa discreta, ok? E aí você já começa a perceber o ninja nesse kanji aí, né? O ninja é a pessoa que persevera, é a pessoa que persiste, é a pessoa discreta, ok? Só que, como o japonês adora, dentro desse kanji tem um temperinho muito legal, filosófico, tá? Lá no início, quando decidiram criar um kanji pra falar sobre aquele guerreiro, foram pesquisar. Eu não sei se você sabe exatamente o que são os kanjis. Se não souber, dá uma pesquisadinha aí no Google pra entender melhor o que são os kanjis. Você talvez tenha um amigo ou você mesmo já tenha tido vontade de tatuar algum kanji, né? As pessoas falam, ó, eu vou tatuar uma letra japonesa, né? E que essa letra quer dizer amor, quer dizer saúde, felicidade, família, né? Na verdade, não é uma letra, é um kanji. E aí na hora de criar o kanji pra falar, pra citar aqueles guerreiros, né? Que eram os ninjas, eles criaram o kanji nin. E durante um bom tempo era usado exclusivamente o kanji nin pra falar sobre os ninjas, tá? E aí eles foram pesquisar antes de criar este kanji e chegaram à conclusão de que o ninja era aquela pessoa que persevera, era aquela pessoa que persiste e era uma pessoa discreta. Até aí tudo bem. Só que pesquisando um pouquinho mais, eles perceberam que o ninja, ele ia além um pouco do que seria só perseverar, persistir. Que ele muitas vezes suportava o que diziam ser insuportável. E aí pra definir a característica do ninja naquele kanji, eles juntaram dois outros kanjis. Então quando você vê lá ninja, que você acha que é kanji nin e kanji já, ocultamente no nin já tem dois kanjis que foram unidos pra formar o nin. O primeiro de cima é lâmina, lâmina de cortar mesmo, tá? Lâmina. E o de baixo, coração. Então, lâmina e coração. Por que eles fizeram isso? Pra definir aquele guerreiro? Porque eles disseram que este guerreiro tinha características tão fortes que ele era capaz de suportar uma lâmina sobre o seu coração. Ele era capaz de suportar uma lâmina sobre o seu coração, muitas vezes de forma discreta, sem que ninguém percebesse. Então o ninja é a pessoa que persiste mesmo quando uma lâmina está sobre o seu coração. Então daí já começa lá na hora que decidiram que fizeram o kanji, já começa uma parte mística, né? Esse guerreiro sempre foi rodeado de misticismo, rodeado de histórias que a gente não sabe quais que são totalmente verdade, quais que são meias verdades e quais que são invenções. O que se sabe é que o ninja existiu, o ninja foi um guerreiro muito presente no Japão e que nós herdamos a arte marcial que é o ninjutsu. E hoje eu, por exemplo, ensino e você talvez treine já e se não treina, talvez tenha vontade de treinar, que é muito legal. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora você sabe o que significa exatamente a palavra ninja, pode compartilhar com os seus amigos aí essa informação. Se quiser me dar alguma sugestão de algum vídeo que você tenha curiosidade, que você já saiba e que queira que eu fale, ou que você, alguma coisa que você queira saber sobre o universo ninja, me fala aqui nos comentários e pode ser que eu faça esse vídeo aí pra você. Vai? Então, até o próximo vídeo. NINPO!